Olá pessoal, fase C3 começando, fase com ventinho e Lakito Não jogue, spikes, as minhas plataformas por favor Isso, sou uma daqui, e eu morro aqui Dois, e pior que Essas fases pós mundo 8, nenhuma delas volta É, tem um checkpoint na metade Então, ou você passa ou você passa Uma vidinha É, não tô confiante não Agora sim Eita, ventinho bom Essa brisa Muita adrenalina Isso Pior que deu dois minutos que nem a fase anterior Então é isso pessoal, até mais Tchau 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 Tchau